Olha só, não sei como é que você percebe essas datas especiais. Eu particularmente adoro ano novo, natal, aniversário, tudo isso, sabe? Eu acho que essas datas que marcam teoricamente encerramento de ciclo, tá? Bom, eu sei, na prática não muda nada, tá? Mas esses encerramentos de ciclo são excelentes oportunidades para você redefinir estratégia, redefinir prioridades para a vida, fazer essa vida que definitivamente é curta, né? Para que ela, fazer essa vida que é curta não ser pequena, né? E como é que você faz isso, cara? Pensando estratégia. Eu digo que estratégia é um padrão coerente para a tomada de decisões. Ou melhor, ela fica expressa num padrão coerente para a tomada de decisões e, consequentemente, num padrão coerente também para a tomada de ações. Então, eu vejo que essas datas importantes, elas são fundamentais para se pensar estratégia. E a definição de estratégia para a vida, na verdade, para a vida, para a empresa, para qualquer coisa, eu acho que ela começa com a definição de o que fundamenta os teus critérios, o que fundamenta a tua base para priorizar as coisas, o que de fato tem valor para ti, tá? Quais são os teus valores, quais são os teus princípios, o que você não negocia. Pois é, muitas vezes eu vejo boas pessoas tomando decisões ruins porque não param para estabelecer o que tem mais importância, né? O que você corre o risco de perder fazendo o que você está fazendo, né? O que você deixa de fazer para fazer aquilo que você está fazendo. Priorizar é importante porque se tem uma coisa que eu sei que sempre vai faltar tempo, dinheiro, recurso para você fazer tudo, tá? Então, escolher faz parte do jogo, né? Os seus nãos são muito mais determinantes para a sua vida do que os seus sims. Depois que você estabelece os critérios, cara, o próximo passo é determinar onde você quer chegar, né? E aí que vem a base da fé, né? A fé é você chamar para a existência aquelas coisas que ainda não existem, né? Como se elas existissem, né? Eu acho que esse é o primeiro ato de criação. Qualquer coisa que a gente cria, a gente cria primeiro na nossa cabeça, sabe? Então, ter clareza do que a gente quer criar, ter clareza de que objetivos a gente quer conquistar, o que a gente quer materializar de fato, né? Quais são as mudanças que a gente quer fazer no mundo, né? Nas nossas vidas, nas nossas empresas. Tudo isso é importante porque ajuda a dar direção, né? Num mundo tão cheio de oportunidades, né? Você dizer não é tão difícil, é cada vez mais difícil. Então, ter clareza de onde você quer chegar e o que você quer fazer é importante, né? Pois é. Enfim, fé. Determinados bons fundamentos para os seus critérios e também bons objetivos, é hora de estabelecer luz. Determinar o que você conhece, o que você sabe sobre o lugar para onde você quer ir. Aprender, né? Aprender a diferenciar, principalmente o que funciona e o que não funciona. Quem pode te ajudar e quem não vai te ajudar. Quem vai estar do teu lado e quem não precisa continuar do teu lado. Ou melhor, quem não deve continuar do teu lado, né? Enfim, colocar luz, né? Boa parte dos problemas existem porque as pessoas não colocam luz e não tendo luz não percebem que tem problemas, né? E aí se complicam sem saber ao certo nem o porquê. Enfim, boas metas, sabe? Com metas boas, bons indicadores, você sabe o que está dando certo e o que não está dando certo. Metas para poder liderar indicadores para ter metas. Tendo bons fundamentos, bons objetivos, conhecendo sobre o que se quer e o que se precisa para se chegar aonde se quer. Cara, daí o próximo passo é buscar estabilidade. Você não constrói uma casa em cima da areia, né? Você precisa trabalhar as fundações. Você precisa dar estrutura, né? Para poder construir algo que vale a pena, algo que não vá cair no primeiro sopro, no primeiro vento. Buscar estrutura, fundamentação, fundamentação financeira, fundamentação em apoio. Enfim, construir estrutura. Tem gente que falha para executar porque sai fazendo, né? Sem se preparar para fazer. Sempre é de preparação, né? Preparação para construir fundamento. Mas vamos lá. Eu já tenho fundamentos sólidos para os critérios que eu utilizo para tomar decisão. Já tenho objetivos claros de onde eu quero chegar. Eu já tenho conhecimento para poder fazer as coisas. Eu já tenho estrutura, né? Para poder executar essas coisas de uma forma bem feita. Qual o próximo passo? Cara, daí eu preciso de governo. Governo e direção. Eu preciso saber direitinho como conduzir as coisas no dia a dia, na rotina. Eu preciso saber se critérios para a execução no dia a dia. Disciplina de execução. Disciplina de execução e direção. Tanto para quando as coisas estão dando certo, né? Que são resolução de problemas bons. Quando para quando as coisas não estão dando certo. Que são quando, enfim, nós temos problemas ruins. Governo e direção. E quando você pensa que tem tudo pronto para estourar, que agora é só ter sucesso. Aí você lembra que no final do dia não depende só de você porque você não vive em isolamento. Você não está numa ilha. Você não é uma ilha. Você precisa estabelecer relacionamentos. Os teus objetivos, a tua fé tem que ser compatível com a fé do teu entorno. Com as tuas relações, com as relações que você estabelece. E você precisa buscar equilíbrio nessas relações. Você precisa encontrar nos outros aquilo que te falta. Porque de muitas formas nenhum de nós é completo. Então, estabelecer relações é talvez o sétimo e principal desafio para a gente conseguir fazer coisas que valem a pena. E se você gostou desse método que eu compartilhei, deixa eu dizer de onde que ele vem. Ele vem de Gênesis 1. Isso mesmo. Foi o método que o Papai do Céu utilizou para criar o mundo. Que definitivamente é um empreendimento que vale a pena. Olha só, sempre se encontra boas fontes de aprendizado. Se você não lê a palavra, cara, talvez começar hoje seja uma boa ideia, tá? Gênesis 1. Primeiro capítulo do primeiro livro. Bora lá? Obrigado. Obrigado.